Fala aí galera, beleza? Aqui é o Henrique de volta com mais um vídeo pra vocês! Dessa vez, trazendo aqui mais um vídeo comentado do gameplay de Call of Duty Modern Warfare 3 E vamos lá então, aqui nesse vídeo gameplay eu vou estar jogando com a minha classe de PP90M1 Que eu fiz agora há pouco, tá? Ela tá no level 16 ainda Então ela não tá muito upada ainda, mas eu vou estar tentando upar ela agora aqui E vamos lá então, entrei aqui no meio dessa partida que já tá começando há um bom tempinho, né? Nem sei há quanto tempo, mas já estava a jogar, né? O povo já tava aqui jogando E vamos lá então galera, escolhe esse server aqui aleatoriamente no mapa Resistência Que é esse mapa aqui na França E vamos lá então, tentar fazer um bom frag, tá? Vou tentar aqui fazer um jogo positivo Se possível, é claro Bom, Camperano aqui não vai dar pra mim fazer um bom jogo, né? Eita porra, cara! Os caras aqui são rebeldes, mano Beleza? Ah, lembrando, o modo de jogo aqui é Team Deathmatch Beleza? Só pra deixar claro Essa minha classe de arma aqui, eu estou jogando com ela de... Ah, caralho! Tô jogando de... Faquinha, TK, Tug Knife É, pessoal, tô jogando de TK Vou tentar matar uns noobs aqui na TK Coisa vai ser meio difícil, tá? Mas eu vou estar tentando aqui fazer Ai, porra! Tinha dois caras, três, na verdade Merda! Não tem Kill Cana, então é bom pra Camperar Se eu estivesse jogando com classe de Sniper, né? Ia ser maravilhosamente lindo Beleza, peguei aqui pela costas Ok, pula, pula, rapaz E aí, vamos lá, galera Ai, caralho! Eu não vi a fumaça Não deixou eu ver Deu um lag também É... Faz tempo, né? Que a galera aí parou de fazer vídeo de MW3 Então, eu vou continuar, tá? Eu acho um bom jogo Ainda tem bastante gente que joga Mesmo eu sendo ruim Eu acho que os gameplays saem legal E eu vou fazer, tá? Não sou igual a ninguém Não devo nada pra ninguém E eu vou fazer essas gameplays marotos Ok? Vamos lá Ah, onde tinha um cara aqui, merda? Porra PP90M1, ela é uma arma muito boa, tá? É a arma mamadeira aí Conhecida pelos caras como arma mamadeira Porque o jeito que ela recarrega É bem escroto Não sei se vocês repararam aqui no vídeo agora Mas ela dá umas recarregadas bem... Na verdade, o cartucho dela onde fica, né? Olha lá, ó Vou recarregar aqui pra vocês verem Ai, se eu... Se ficar normal de novo, né? Ó Ele puxa aquele bagulho ali Que é tipo uma mamadeira E... PRAFT Mete bronca Então é bem escroto, né? Mas é onde... O jeito que fizeram a arma Eu nem sei se essa arma existe mesmo De... Na realidade, sim No mundo da guerra, tá? Ou se é só de COD Mas eu acho que... Não existe Nossa, hoje eu tô muito matador, cara Ah, lembrando Esse gameplay aqui é narrado ao vivo, tá? Gameplay ao vivo Muito ao vivo mesmo Ai, porra Levei um tiro de kickscope Daquele filho da puta Beleza É... Corre, cara Tá, pô Esse RPG aí não usa não, mano Quero ganhar Assiste Assiste Ah, filha da puta Morre, diabo Que merda, cara Estamos sendo atacados por todos os lados Oh my god Reforço aqui Aí, já terminaram aqui Vamos lá Ah, acabou, galera Bom, pessoal Mas é isso então Tá, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Comenta valeu se possível Se inscreve no meu canal Se você não é inscrito ainda E até o próximo vídeo Gameplay comentado no meu canal Falou Fui nessa e tchau Fiquei em primeiro aqui no Rank É isso aí Falou Fiquei em primeiro